César Cielo, que agora é o Brasil em Guadalajara, ao lado da Record. Ele tem menos de um minuto para faturar essa medalha de ouro que promete ser espetacular para o esporte brasileiro. Ao vivo a Record nos Jogos Pan-Americanos e você conferindo absolutamente tudo aqui conosco. Raia 4, César Cielo, ao lado dele, Sean Fraser, das Ilhas Caimã, tá valendo ouro. César Cielo nadando para tentar a terceira medalha de ouro para o Brasil, a primeira dele aqui nos Jogos Pan-Americanos. Ele que faturou 4 ouros no Rio em 2007. César Cielo dominando a prova aí, tá na primeira colocação, a touca dourada mais adiantada. A touca dourada que representa exatamente tudo para o brasileiro. E agora a virada, Cielo em primeiro, 22 segundos, 84 centésimos. Uma boa prova do Cezão, a saída não foi a melhor da carreira, mas já está, mais de meio corpo na frente. Indo para a medalha de ouro. Tá aí, César Cielo, dominando totalmente essa prova. Indo com tudo para a conquista do seu primeiro ouro aqui nos Jogos Pan-Americanos. Tá sobrando na prova, César Cielo. O melhor do mundo. Vai, bate e conquista um ouro para o Brasil. Sensacional, César Cielo. Quebra o recorde nos Jogos Pan-Americanos. Nada, em 47 segundos, 84 centésimos. O recorde que era dele foi tomado. Posso falar agora com essa vibração, com essa energia e vendo o final da prova, ninguém mais vence esse atleta. Ele vai ser campeão olímpico dos 100 metros livre, dos 50 metros livre, porque a chance era no campeonato mundial, onde o César havia perdido 2,5 kg por conta de todo o estresse. Está aí, com 5 kg a mais, dando 47,84. Novo recorde pan-americano. Uma grande marca para esse nadador. O melhor nadador do mundo é do Brasil. E o público brasileiro, mexicano, aplaude de pé, César Cielo. Guadalajara é a casa do Brasil. Aqui jogamos várias partidas da história da Copa do Mundo. Aqui, César Cielo conquista o seu primeiro ouro e o terceiro do esporte do Brasil nos Jogos Pan-Americanos.